Um casal de Goiás aplicou o golpe do falso aparelho de celular em várias pessoas em Varginha, no sul do estado. Os golpistas abordaram as vítimas, dizendo que estavam sem dinheiro para voltar para casa. Depois, ofereceram os equipamentos como se fossem originais e com preço bem mais barato do que eles valeriam na praça. Era para desconfiar, né? As imagens mostram o momento em que a mulher faz a troca das notas fiscais de um aparelho celular. Um casal ofereceu à filha desta dona de casa o equipamento falso por mil reais. Uma réplica como esta sai por 400 reais. Já o original custa 1.700. O homem e a mulher disseram que precisavam de dinheiro para retornar para casa, em Goiás. Eles teriam perdido os documentos e o cartão de crédito. Ela só iria vender porque ela bloqueou o cartão e o banco iria mandar a senha para a casa dela. E isso levaria em torno de uma semana. E ela estava sem dinheiro para ir embora. Que ela não é daqui, estava aqui a passeio. Depois de comprar o aparelho, Fátima procurou uma loja especializada. Lá, a funcionária disse que o aparelho aparentava não ser falso. Até que ele começou a dar problemas e um técnico confirmou que o equipamento é uma réplica. No caso aqui é réplica, a gente percebeu em questão da nitidez da tela e a qualidade do produto. Agora o produto original é tudo registrado certinho. A gente bate o e-mail e tal. E é tudo tranquilo. Em Varginha, a estelionatária se apresentou com dois nomes. Michele de Paiva Brandão e Simone Ferreira da Silva. Eu não sei quantas pessoas foram enganadas aqui em Varginha. Ou talvez até em cidade vizinha. A polícia civil está investigando o caso e buscando o paradeiro do casal. Amém.